Chega mais aí turminha verde aqui é o Cujão mais uma vez e bem-vindo a todo xbox curtinho e vamos lá para curtinho que não é tão curtinho assim hoje e para começar Snake Pass o joguinho de cobra aí chegará para o Xbox em março dia 28 aí ó se você gosta de cobra tá aí um jogo por aí que você pode gostar aí o trailer vai estar na descrição do vídeo rockcast o joguinho aí do Nintendo DS também vai chegar ao Xbox One então fica ligado aí que esse joguinho chegará também ao Xbox o trailer vai estar na descrição do vídeo se teve tem um novo ter aí agora do modo de combate tá então temos aí mais um vídeo que fica ligado aí que esse vídeo vai estar também na descrição do vídeo Shines um jogo aí de RPG muito conhecido aí no PC vai dar a sua ar da graça agora no Xbox One então fica ligado aí que mais um jogo chegará em breve para o Xbox One e não esquecendo o vídeo tá lá na descrição do vídeo então crescute Recon tem Beta aberto marcado já para dia 27 de Fevereiro então marque aí no seu calendário aí se você tá querendo ver esse jogo e testar ele dia 27 de Fevereiro é o dia EAX mais um jogo aí chegará a EAX isso mesmo Madden NFL 17 chegará dia 24 do 2 na E aí volta pela EAX Bethesda tem marcado aí a sua aparição na E3 no mesmo dia do Xbox One isso mesmo no domingo antes do Xbox de manhã então teremos Bethesda depois o Xbox beleza bom essas foram as notícias espero que tenha gostado aí dessas notícias e amanhã eu vou fazer uma live vou deixar na descrição uma live aí sobre a E3 e a BGS beleza vamos falar um pouquinho dessas desses dois shows aí de games que estão chegando aí a este ano beleza então marcado aí amanhã sexta-feira à noite 9 horas da noite uma Live para a gente conversar não jogar mas sim conversar aqui eu coloco o João Dino aqui forte abraço tchau fui